Ora bem, pá, eu hoje parece que não, mas estou triste, meu. E quando eu me sinto triste é porque a vida não me corre ou porque me sinto desvastado comigo mesmo. Então eu tenho sempre que recorrer às minhas bombas motivacionais. Encontrei mais um. Eu vou partilhar convosco, como é óbvio. Tipo, eu quando vejo que uma coisa me faz bem, eu partilho sempre. Quem é esta bomba motivacional que eu encontrei? É mais um guru do bem-estar, não financeiro, felizmente, mas do bem-estar mental. Do teu bem-estar, daquilo que tu podes ser, tu podes ser sempre a melhor versão de ti. Dizem eles todos. Quem é este homem que eu hoje vos apresento com muito carinho e amor? Ricardo Branco, underscore coach 1. Deve haver o 2 e o 3. Não sei, mas este é o 1. Ele diz que é um leão que ativa líderes autênticos. Que és melhor que isso. Tenho um coração onde diz que intervenção estratégica de rápida transformação humano-holística. Não interessa saber o que é. E depois tenho um fogo a dizer. Curar o passado, mais liderar o presente, mais mestria. É uma sinopse linda para o típico filme motivacional que tu vês todos os sábados. Ricardo, conta-me coisas, mano. Como é que eu posso vir a ser feliz? A maior riqueza e abundância que tu podes ser na tua vida é a tua própria felicidade. Ah, ok. Mas e se eu me sentir triste? Qual é que vai ser a minha abundância, Ricardo? Nenhuma, não é? É os teus pensamentos, os teus sentimentos, os teus comportamentos. É o teu crescimento e é a contribuição e o impacto que tu trazes ao mundo. Muitas palavras, Ricardo. São muitas palavras, meu amor. Perdi-me a meio, confesso. Mas eu gosto de ler também as tuas descrições. Falas em felicidade, dinheiro, porque pronto, dinheiro, felicidade, bem tudo junto no mesmo saco, como é óbvio. A maior abundância que tu podes ter na tua vida é a abundância interior. Deve ser. E quando tu és abundante a nível interior, a abundância exterior vai começar a seguir-te. Emoji de leão, uma explosão e um braço forte. Eu tinha 0€ na conta bancária, mas sentia-me abundante e feliz. Eu também, mano. Foda-se. Eu tenho quase sempre 0€ na conta. Mas que se afoda, mano. Deixe que haja dinheiro para tabaco e cigarros. Que é a mesma merda. Mas pronto. Existem muitas pessoas com... 1 milhão. 1 milhão de euros na conta bancária. Mas que se sentem escassos e infelizes. Está bem, é legal. Mas repara lá na mesma merda. Imagina, uma pessoa que tem 1 milhão de euros na conta, às vezes sente-se escasso e infeliz, mas é naquele domingo. Segunda-feira já está a gastar dinheiro, está a fixe, mano. Ah, o dinheiro lhe traz felicidade. É, pá, mas ajuda. Podes ser o gajo mais abundante do mundo. Se vives na rua... Ah, peteci-me ter uma casa. Pá, é muito abundante a nível interior. Mas toma banho na rua e dorme na rua com o seu cãozito. Ele não vai estar todos os dias a pensar, pá, ao menos sou abundante e feliz, não é, Jeco? O Jeco vai lhe dizer, olha, tenho fome. Deixa estar, também és abundante e feliz. Não é. Se tivesse uma casita, quem me dera a mim ter uma casa? Pensava ele e o Jeco também. Tens duas opções na vida. Ah, ok. Usares o stress a teu favor, usares o caos a teu favor, ou usares o stress e o caos para desistires. Se tu queres ser um vencedor, então tu precisas de usar o caos e o stress a teu favor. Mano, acho que tu usares tanto caos e o stress na tua vida que ficaste careca. Usares o caos e o stress a meu favor. Tens-te usar o caos e o stress a favor do teu crescimento, a favor de fomentares o teu caráter, a tua resiliência e assim vencer. Vencer? Let's go. Let's go, mano. E tu és tipo o Cláudio André das felicidades, mano. Let's go. É com stress e caos que eu vou construir a minha abundância e poder vir a ser feliz. É isso, Ricardo. Pá, diz-me que eu ando mesmo mal. A minha vida não faz sentido, Ricardo. E eu precisava que ela fizesse muito sentido, Ricardo. O que é que eu faço? Obtenho stress e caos e começo a construir uma casinha de legos com stress e caos? Ou sinto-me abundante? O poder de mudares a direção e o destino da tua vida só está dentro de uma pessoa, que és tu. Ah, será? Será? Imagina-te. O poder de decisão de mudar o destino da minha vida pode estar nas mãos de muita coisa. Imagina. Despedem-me. Não estava nas minhas mãos, Ricardo. Não é? Não. Pá, eu não vou chegar à beira do meu patrão. Despediste-me? Eu é que me despeço. Porque eu é que sei. Eu é que sou dono da minha vida. Não é? Não é bem assim. E depois, tipo, não há salário, não há nada. Pois é. Aquela cena de, oh, tens de pagar o carro. Eu é que decido-se pagar o carro. Porque eu é que sou dono da minha... Não funciona assim, Ricardo. Não é? Temos que ser realistas também em certos assuntos. Ah, mas tu és o dono da tua vida nas tuas relações pessoais. Também não é bem assim. Não é? Não é? O teu namorado se chega à tua beira. Olha, desculpa, mas eu quero acabar contigo. E tu diz. Não, não. Não. É que tu não acabas comigo, não. Quem acaba, vou ser eu. E eu decido a minha vida. Não, Ricardo. A tua... As tuas decisões, às vezes, pá, dependem muito dos outros, Ricardo. Percebes? E a tua vida muda quando tu tomas decisões diferentes. O teu negócio, a tua empresa, muda quando tu tomas melhores decisões e decisões melhores... Isso é muito relativo, Ricardo. Não, não é? Eu acho que é um bocado relativo, pá. Eu tomo muitas decisões, às vezes. Tipo, mesmo aqui no YouTube. Pá, vou lançar este vídeo. Lanço. Egan Flop. Foi uma má decisão. Mas o vídeo a seguir, Ricardo, já vai ser... Percebes? É boé relativo. Não é uma decisão que vai mudar o meu mundo. Não é assim que eu vou ser feliz, Ricardo. Eu estou a recorrer a ti, porque eu sei que tu me podes ajudar. Mentalmente. Fisicamente, esperamos que não. A forma como tu vais começar e acabar os teus dias vai determinar a tua produtividade durante o dia e vai influenciar e determinar... Eu acho que... Eu sinto que às vezes tens um bocado de dificuldade, estás a ver? Porquê? Porque eu acho que tu queres demonstrar tanta felicidade a falar. Estás sempre a falar assim. Eu acho que... Abres muita boca, Ricardo. Muito. E às vezes parece que não estás a ser muito sério. Sinto que tu queres ser um Gustavo Santos. Estás a ir. Estás a ir para lá. Ok? O Gustavo Santos também fala muito assim. Com a boca toda e só diz merda. Estás quase lá. Não dizes tanta merda, felizmente. ...a tua disposição e foco para o dia seguinte. Por isso, começa a dominar as tuas manhãs e as tuas noites. E tu começas a dominar a tua vida. Aquilo que tu fazes da manhã... Tu não dominas é muito bem o Instagram, mano. Estavas a ir a falar e o vídeo acabou e continuaste a falar. Mas não interessa. Percebi. Percebi perfeitamente o que querias dizer. Mais ou menos. Ricardo, eu juro-te. Eu estou a ficar sem energia, Ricardo. Confesso-me. Podem retirar-te. Tenho calma, Ricardo. Tu vens-te a rir demais, Ricardo. Eu assim já começo a ficar assustado. O que é que se passa aqui? É um curso de coaching pessoal ou ele quer me matar com um sorriso? Percebes? Eu fico confuso, Ricardo. Bem com calma, mano. Tudo. Podem retirar a tua roupa. Não vais retirar a minha roupa, Ricardo. Não vais, não. Não estamos nesse tipo de eventos. Está bem? Pronto. Minha roupa fica. A tua comida podem retirar quem tu mais amas. Isto também não, Ricardo. Isto também não. Atenção. Vamos lá ver. Ah, estão. Da tua vida, mas nunca deixe que te retirem isto. Que é o quê? É a tua paixão. Ai, a minha paixão. Claro. Até me engasguei. Quando falo da minha paixão, Ricardo, me engasgo sempre. Se me retiram roupa, já perco um bocado a paixão. Perco. Perco. É verdade que sim. Retiro uma roupa e eu fico tipo... Ei, sou isto. Já ficou... Já perdes aí um bocado a noção. Estás a ver? Retirar uma comida. Isso aí já é um perigo para mim, que eu fico mal disposto. Retirar umas pessoas que eu amo. Vem me deixar infeliz, Ricardo. Não é? Isso é um contracenso. Ninguém te... Não convém retirarem-te coisas para tu lutares pelos teus sonhos. Ou pelas tuas paixões. Não é assim que funciona, Ricardo. Quem é que te deu o curso? Foi o Gustavo Santos. Manda-o para o caralho. É o domínio que tu tens sobre a tua mente, sobre as tuas emoções, sobre os teus comportamentos. É a tua atitude. São os teus sonhos, os teus objetivos. Claro. Criar-se uma direcção para a tua vida e a tua capacidade de autoliderança. E mais uma vez, não consegues dominar muito bem o Instagram, Ricardo. Se quiseres adotar-te um curso de Instagram, está bem? Eu vendo cursos, meu. Eu vendo qualquer merda. Curso de lavar a louça, curso de Instagram, curso de reacts. Qualquer coisa, 400 paus, bye. Queres? Não? Pronto. Não queiras. Está bem no vendo agora. Ricardo, eu ainda não estou recuperado, Ricardo. Eu não estou recuperado. Pá, dá-me um vídeo no shopping, por favor. A maior felicidade que tu podes ter na tua vida... Oh, Ricardo, antes de mais... Mano, eu admiro a tua coragem. Fico já... Digo já isto assim. Admiro a tua coragem porquê? No meio do shopping a gravar estas coisas. Não fiques constrangido. Pá, eu às vezes estou... Quero fazer um story. Eu não faço sequer à frente da Bruna, porque fico com vergonha. Eu sou muito tímido. Eu no shopping... Eu não... Ah... Pois... É este o teu ensinamento. Pois claro. É... É seres livre. Eu tenho que ser livre. Eu tenho que ser... Espontâneo. Claro que sim. Claro que sim, Ricardo. Meu Deus do céu. Mas eu não acredito que consigo ser espontâneo. E que consigo fazer as coisas assim, ah maluco. E gravar coisas no meio da rua. Não consigo, Ricardo. Não tenho tomates para isso. E os meus tomates até são grandes. Cala-te, Chris. Estás parvo. É tu seres autêntico. Então partilha aqui nos comentários comigo. O que é que tu podes fazer hoje. Para tu trazeres a tua versão mais autêntica. Ao de cima. Ei. Não sei o que é que eu posso ser mais autêntico. O que é que eu posso fazer para ser mais autêntico, Ricardo. Mas agora fiquei bué curio. Será que vou lá para a rua dizer? É isso, bué autêntico. Mas digam-me vocês também nos comentários. O que é que podem fazer para ser mais autênticos hoje. Digam-me aí. Escrevam. O rapaz quer saber. Eu também. E eu gostava de ser assim. Ter coragem de gravar no meio de um shopping. Ter pessoas. Olhar para mim como aquela senhora que está ali ao fundo. E não ter vergonha. Mas eu não acredito que consigo, Ricardo. Não acredito. Agora sim, caralho. Já me sinto bem. Obrigado, Ricardo. Olhem. É com esta que eu vos deixo. Sejam felizes. Sejam autênticos. E vejam gurus do bem-estar mental. O meu nome é Chris Crash. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram já sabem. Deixem o vosso like. Deixem um comentário também. Sejam autênticos. Ok? Deixem like que é muito importante, por favor. Subscrevam o canal se não estão subscritos. Que eu sou um bocado roubo a falar. Vejam este vídeo. Que este vídeo é do caralho. Este vídeo, olha. Uma maravilha. E sigam-me no Instagram. Também é importante. Tá? Joguem muito. Estudei muito também. E tenham cuidado. Não vá às vezes o Gustavo Santos perguntar se querem comer uma vaca. Uma merda assim.